No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo Cara, surgiu aí um assunto Nessa noite Sobre a entrevista do Alisson Cara O Alisson Falou Não, vocês não vão acreditar Ele usou a mesma frase que o Michael usou uns anos atrás Falando que é desumano É desumano Eles ter que jogar todas as partidas Cara, eu vou mostrar esse vídeo Depois a gente comenta, tá? Vamos ver isso aí junto Porque olha Mano, na moral, chegou a dar nojo Chegou a dar nojo Quem defende o Alisson aí, cara, pode defender Mas cara, na moral O Alisson aí tá passando o limite Alisson, tudo bem? O que o Renato Passa pra você e pro Cortez Que são os jogadores que mais atuaram Nessa temporada com a camisa do Grêmio O que ele explica pra você Sobre a utilização de vocês E tá na hora de voltar Os gols decisivos do Alisson Como estudiantes Contra o Bahia Você também é marcado no Grêmio por isso Leonardo Miller Da RBS TV Olha, o Renato Ele sempre se preocupa com o lado Não somente atleta Mas humano também E o que a gente vem passando Querendo ou não Acaba sendo desumano A gente jogando A cada três dias Às vezes sem tempo nenhum Pra descansar Sem tempo nenhum Às vezes pra ficar com a família Pra esfriar um pouco a cabeça também A gente sabe que necessita disso Então ele sempre conversa Pergunta como a gente tá Se a gente tá com dor Se a gente tá se sentindo bem Às vezes ficar fora de um treino Ele tem essa liberdade com a gente E nos dá essa liberdade também Então o cara que sempre conversa com nós Junto com o departamento médico Os médicos Então ele sempre nos deixa Bem à vontade nessa parte E a questão dos gols Decisivos Fico feliz de ter marcado alguns aqui Com a camisa do Grêmio Mas o meu pensamento O meu foco Não Lógico Se eu conseguir fazer o gol Vou ficar muito feliz Mas o mais importante É que a gente possa fazer grandes jogos Conquistar as vitórias Que é isso que me deixa mais feliz Independente se vai ser o Alisson Que vai fazer o gol Ou vai ser outro companheiro Como eu citei Eu tô aqui é pra ajudar Vestindo a camisa do Grêmio Orrando da melhor maneira possível E é esse o meu objetivo E o meu foco aqui dentro É, Gritada Eu não acreditei Quando ele falou isso aí, cara Eu vi o pessoal falando Na internet Aí eu Não, não Ele não deve ter falado isso O pessoal deve estar Confundindo as coisas Não, cara Ah, caramba Nossa, mano Mas enfim, mano Ele falou Ele falou isso Ele usou a palavra Desumano, cara Cara, esse vídeo vai ser O que mais vai mostrar pra vocês, tá Mas só Só quero deixar uma Uma coisa Uma Uma Não uma frase Mas uma reflexão, tá Quando um jogador Que ganha altos salários Alto salário Alto salário Cara, alto salário Pode ser acima de 50 mil Mano, 50 mil reais Pra jogar futebol Pra jogar futebol, cara Ele ganha dinheiro Tá certo, cara Tem muita coisa envolvida A imagem dele envolvida O cara não vê família Quase nunca também não Mas tipo Eles são sempre Muito ligados Ao Grêmio Ao clube, né A gente sabe disso Que os jogadores Em geral Não tem aquela liberdade Mas cara É a decisão deles Foi uma decisão deles E eles ganham muito Muito dinheiro pra isso E agora me falar Que não pode jogar Duas partidas Em dois, três dias Em dois, três Cara, dois dias Mano, me dá 50 mil Que eu jogo bola Todo dia, velho Tá certo Que eu sei que há Falar é fácil Mas cara Pelo amor de Deus O cara tem preparação física O cara tem Uma alimentação Regrada Tem personal Tem preparador físico Cara, tudo Tudo, tudo, tudo Tudo E ainda recebe pra isso Entendeu Pra eles jogarem futebol Ah, se fosse por isso Mano, o Grêmio Tinha que ter uns Três times aí Então Se o cara Eles precisam De uma semana Pra De uma semana Pra descansar Põe um time Num Num dia Num domingo Depois na terça Depois no sábado Entendeu Um Um time Pra cada um O titular O reserva E o reserva Da reserva Cara Não faz sentido isso Não faz sentido isso Como é que o Flamengo Ganhou Praticamente tudo Ano passado Jogando Mano Sempre com força total Cara Essa conversa Do Alisson Não tem como Não tem como Não tem como Aceitar Na moral Ele errou muito Falando isso Cara Outra coisa Sabe o que é desumano Alisson Sabe o que é desumano É um pai de família Uma mãe de família Ter que levantar Seis da manhã Sete Cinco Quatro Cara Conheço gente Que levanta esse horário Não teve Não teve Não 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 Teve Oportunidades Na vida Acorda esse horário Cedo 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 Pra trabalhar O dia todo Às vezes Dez Doze Treze Quatorze Hora No dia Voltar em casa Fazer comida Ou ainda estudar Se tiver como estudar Cuidar de filho Um Dois Ou três Filhos Cara Pensa um pouquinho Mano O jogador não pode Falar um bagulho desse Não pode Isso que é desumano Uma pessoa Trabalhada Às cinco Às Às cinco Às cinco Às sete Às oito Da noite E ter que fazer Todo dia A mesma rotina Todo dia A mesma rotina Pra tirar Às vezes Um salário mínimo Mil e quarenta e cinco Reais Mano Na moral Isso 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 Apenas isso É desumano Em ramo profissional Isso é desumano Claro Tem muitas outras Coisas que são desumanas Mas No popular No dito popular Principalmente aqui no Brasil Não tem como Um jogador me falar Que é desumano Jogar futebol Ganhar cinquenta Cem Duzentos Trezentos Quatrocentos mil E o jogador ganha um milhão Tá certo Que o Arsson não ganha um milhão Mas Cara Não ganha Não ganha pouco Ganha mais de cem mil Mano É É inadmissível Uma coisa dessa Eu acho que É essa cultura aí Que tá muito errada No Grêmio Tem times que acordaram E dormiram de novo Como foi o caso Do Flamengo Ano passado Ganharam Fazendo isso Jogando E jogando E jogando E jogando Ganharam Ganharam títulos Mas agora Ficar poupando Ficar escolhendo competição E dar desculpa Que desumano Essa aí não Essa aí não cola Essa aí não cola Mano Eu não vou nem falar Pra vocês se inscreverem No canal Só vai aparecer Aqui na tela Pra vocês E vai aparecer também O meu Instagram aí E a rede social Na moral Eu fiquei até triste Com esse argumento aí Que o Alisson usou Na moral E espero Velho Espero que então Vá amanhã Pro jogo Com força total Vocês pouparam Vocês Tão Mano O mínimo É ganhar amanhã O mínimo O mínimo Fechou? É isso aí gurizada Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau